E aí galera, como é que vocês estão? Tava pensando em fazer um videozinho De como eu ataco na arena Fazer um video diferente Opa, saiu tudo sozinho Vou fazer um video diferentinho Pra sair um pouquinho da GVG e tal Sem fazer da RTA Mas sinceramente, eu tô jogando muito mal na RTA Eu não tô sabendo draftar E assim, eu tô Por mais que a maioria dos jogos que eu jogue Eu perca mais por RNG Quando eu caio com gente mais fraca No caso Eu acho que não faria muita diferença Sem contar que eu também não saberia como fazer Uma boa edição Então, vamos lá Aqui Já é complicado Porque temos um ARB Temos um ARB E não posso dar extinção Porque nenhum dos dois bonecos que eu tenho Ah, eu posso pegar a mirinha aqui O problema é que eu não sei A speed desse cara, né Mas aqui eu acho que nem preciso da mirinha É verdade Se a vida é assim Eu acho que eu já consigo ganhar Porque o time é bem papel, tá ligado? O problema é que o ARB vai reviver O ARB vai reviver três vezes Mas aí eu posso ir assim Não faz diferença com a Maid ou não Vamos lá É meio arriscado eu ir com a Selene É, porque ela vai pular no pescoço do ARB, né? Mas eu tô torcendo pra ela pular no pescoço da outra Selene Isso, isso que eu queria, velho Se reagentar a Maid é melhor ainda Tá bom Eu vou deixar o ARB de counter, tudo bem Agora eu pedi pra ser minha clivagem geral aí É isso Agora eu vou fazer isso aqui, matar ela Essa partida aqui na verdade Você pode me fazer um milhão Já ouviu, eu gosto de terminar aqui Acabou Eu não consegui ganhar isso só Obrigado por me ajudar Legal Eu pensei que tinha voltado a gravar Não voltei a gravar Fiz uma partida muito legal Que minha Lilibet carregou E mostrou o verdadeiro potencial dela E não gravei Nossa, velho Tô triste agora Olha só isso aqui, rapaziada Essa luta aqui Eu fui com a Lilibet Caraca, ela carregou Ela só carregou solo E aqui eu não acho que vai conseguir Dar o mesmo resultado, não Vamos ver aqui Vamos nesse daqui Esse daqui Rimuru fica muito bom Junto com a Lend Aqui esse pau Vou de Serene de novo E de... Eu não vou nem atacar com a S3 Eu não vou nem atacar com a S3 Eu quero que a Maid Eu quero que a Maid use o bagulho Ah, tá aqui Caraca, velho Oh, eu vou te mostrar o real Dino Aí eu vou direto no pescoço da Tenebre Oh, eu de novo? Seja do jeito que eu pensava Oi O que? Isso Qual é só querianer aqui Eu não vou nem a S3 Não seems com a vista Eu não vou nem atacar É, figurante. Vai lá, dá um soco assim, viu? O cara se espanca, essa cara não choca. Eu falei pra ele, se eu fosse, eu vou ser figurante. Você é o amigo do principal, então eu sou o cara que faz bullying. Ou seja, todos eles apanham ele. Eles tem que apanhar, apanhar os dois. Ih, caraca, aqui tem uma... Aqui tem uma carinha, velho. Eu tô ponhando atrás de patrocínio, tem uma carinha aqui no meio, rapaziada. Tem uma carinha, tô com medo dela. É, ali você tá tomando. O problema é isso, né, rapaziada. Tô. Ah, eu não queria que ele contra-atacasse agora, não, velho. Ué, por que que ela não usou a paradinha de... de... Ué, não entendi. Eu não entendi, por que que ela não usou a paradinha de... 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 se a... se a... a outra tá com a área. Não entendi, não. O que? Você tem uma pedra para mim? Não faça isso personalmente. O que é isso? Bom, eu tenho duas opor... duas coisas aqui pra fazer. Ou eu tento estunar a BBK, ou eu dou imunidade... eu dou bagulho pra todo mundo. Eu acho que eu prefiro fazer isso. É mais safe. Eu não entendi, por que que a Angélica não usou a parada de... no Only Fire. Cara, eu tô durando a MLL e ele bate em tudo na minha vida. Vou virar man. O BBK tank, velho. Você tá vendo isso? Eu não tô morrendo de jeito nenhum com o Death Break. Bizarro. Eu fiquei com medo dessa defesa, mas aqui foi tranquilo. Isso aqui é um pouquinho complicado, hein? Será que tá bom assim? Não, eu acho que a Serrime aqui não fica boa, não. Porque é o único contra... Ah, não, tem o Rimuru também. Bora desse jeito. É o único contra-ataque que tinha. Tem um da... Eu tinha pensado na Ren, né? Mas aí tem a Politis, tem a própria... Ela errou todo mundo. Tá de boa. Já analisei suas habilidades. Pô, ele vai usar também, eu acho. Humilde. Minha Serrime vai usar o Buff. Aí vem a Politis e usa a parada dela. Iluminate o desconhecido. Eu esperava isso. E aí, talvez a minha... Se elecionar alguém, a minha outra vai passar na frente. Não passou na frente? Não, não tem problema. Não tem problema nenhum. Minha Lily Bat vai passar na frente agora. Acredito eu. Que? Tá no automático? Meu Deus. Tá. Foi na certa, Mas ele errou. Você pode me matar em um milhão de anos. Você pode simplesmente... Você pode me matar com o meu mestre? Eu vou te matar em um pedaço. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Eu era nascido de ser um herói. Agora é pedir para a Ren não contra-atacar. A Ren não pode contra-atacar agora. O que eu digo de RNG, rapaziada? O que o pai aqui fala de RNG? Se ela não tivesse contra-atacado, Eu teria matado ela com o trauma. Ah, matado. Vamos falar português certinho, né, rapaziada? Quando ela atacou, Morri. Nossa. Tá aqui? Qual foi o problema? Não sei qual foi o problema, Na real. Porque foi mais ou menos o que eu queria. Só foi a RNG mesmo Será que aqui eu deveria trocar por outro boneco? Eu vou com o meu time Eu acho que trollou foi o Rimuru ter errado a Ren ali naquela hora Se ele tivesse acertado Ela teria caído morta Ah, é verdade A polícia corta o perfil da barra da Nibeth Verdade Tinha me esquecido desse detalhe É por isso que ela não voa tanto na frente Quanto eu imaginava que ela ia voar Aí eu vou contra-atacar Ele vai contra-atacar Minha serrinha vai se limpar Ué, aí ele não quis contra-atacar Tá, foi diferente Agora tem outro boneco de buff de desgueteza Cara, ela ficou questionada duas vezes, né velho Maravilha O bom é que eu vou poder fazer isso aqui E pedir pra Ren morrer Engraçado que foi diferente da outra partida, né velho Eu não pensei que ia ser tão diferente não Humilde Tá bom A Lilibet vai se limpar e conta de boa Ih, contra-atacou Pou Limpou Pou Pou Eu acho que eu vou pular Não, mas ela vai ficar... Ela vai ficar com dois turnos mesmo, Dani Vamos resetar logo a passiva dela Ela vai resetar de novo a passiva Quando a RMG não trola A parada fica mais... Fica mais de boa, né Ah, parou de ir contra alguém que vai Inclusive eu mudei o artefato do meu Rimuru Ah Mudei o artefato da Sérmia Mas acho que isso vocês viram no time de GVG Aqui eu preciso matar esses trazes o mais rápido possível Cara Pelo amor de Deus Eu não quero editar vídeo não, velho Essa daqui tá arriscada, hein Eu acho que eu não vou nem com esse time aqui Tô pensando em ir com outro Talvez eu vá de... Que aí ele vai pular direto no Strassi provavelmente Aí se ela quiser levar a alto speed Não vai ter acabado a partida É isso A luz da mistura Ou a luz iniluminação Ou a luz iniluminação A luz A luz da luz Ou a luz Ou a luz Ou a luz Ou o menos para você Ou a luz Ou a luz Ou a luz Batei os vidros Ai Meu Deus do céu Vai machucar, vai machucar Que aí Você acha que você pode simplesmente arruinar minha Mestre? Eu vou te matar em pedaços Viu? Agora ela usou Na outra partida ela não usou não Não sei porquê Tem que vergonha O que há? Que estranho Minha Angélica tem pouca vida Ah? É meu dia? Não ignore a rainha! O que é a rainha? Eu tenho a rainha pela... Polites, pode ser? Preciso de alguém com dano para matar o Vildred, mas o problema é que eu vou ter que limpar o time. Eu posso simplesmente não matar o Strassi, mas matar a Angélica. É isso. E eu vou tentar resetar os outros que ficarem vivos. Porque olha só. Tá vendo? Aqui eu só preciso matar a Angélica. Você me desrespeita. Você está pronta? Vídeo! Você não está perfeito? Isso é apenas perfeito. Eu estou esperando para experimentar essas novas roupas. Eu vou precisar de sair. Ela vai usar a S3. Não tem problema. Não tem problema. Porque a minha Lilibet vai passar na frente. E não. Ela foi a crise que passou. É isso. Tá vendo? A importância da informação, velho. É por isso que uma GVG unida, uma Guilda unida, facilita muito a vida. Se você sabe a Speed do seu inimigo, você pode atacar com muito mais tranquilidade. Eu levei a Selene... Nossa, eu não sabia que eu ia subir agora, não. Eu levei a Selene com medo da Kiss elevar o Speed. Depois que eu percebi que a Selene não ia elevar o Speed, ficou tudo mais fácil. aqui... Rimuru... Será que é melhor assim? Eu estou com medo dela voar no Vildred. Assim? Assim? Vem? É só você tem medo dela. Eu tenho medo dela. Não estava com medo dela. Eu Fico pensando, 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 perco a paciência e... Não derrubar em medo dela. Diferع da morte e escravar o futuro. Eu vou fazer você ser Neu antecedido. Pensei de minhas poder. Não derrubar as ruas. O cara vai desligar em um cara de Reyla. legal né velho, aqui eu deveria ter trago alguém para matar a politica, talvez a própria que eles éveille Nossa, um dano É isso Deu certo Ai gente, acabou que deu certo Porque trazer a Sérvia foi ótimo Mas enfim Eu acho que vou ficar por aqui mesmo Porque agora vai ter barulho pra caraca aqui em casa 20 minutos de vídeo também Acho que já tá bom Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu queria muito que aquele vídeo Da Lady Batch tivesse gravado Eu ia mostrar todo o potencial que a boneca tem Mas não gravou Infelizmente Mas espero que vocês tenham gostado mesmo assim Obrigado por terem acompanhado o vídeo Deixem o like, se inscrevam Compartilhem o vídeo Valeu aí galera, é nóis